O item de número 3, relativo à proposta de abertura de audiência pública, com vista de acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da resolução normativa número 684 de 2015, que se refere ao produto de termos de repactuação de risco hidrológico no ambiente de contratação regular da ACR já celebrados. Diretor relator, Rodrigo Limpe. A Lei nº 13.203 de 2015 permitiu a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do MRE, condicionada à anuência da ANEL. A resolução normativa 684 estabeleceu os critérios para anuência e as demais condições para repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do MRE. As resoluções 784-2017 e 815-2018 alteraram a referida resolução 684 para estabelecer valores de prêmios unitários para repactuação do risco hidrológico do mecanismo, com vigência a partir de 2018 e 2019, respectivamente. Por meio da nota técnica 120-2018, SRM e SRG, as áreas propuseram a abertura de audiência pública para alteração da resolução normativa 684, com vistas a possibilitar a alteração do produto dos termos de repactuação de risco hidrológico do ambiente de contratação regulada, o ACR. Em 2 de julho, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A gente me sugestou? Tem apresentação ou não? Tem apresentação técnica. Vou chamar o BN para fazer a apresentação técnica. Bom dia. Bem, a proposta de aprimoramento na resolução 684, que tratou da repactuação do risco hidrológico, especificamente na sessão da repactuação dos contratos regulados. Bem, aqui no primeiro slide eu trouxe um extrato do alcance da repactuação no ambiente regulado. Nós tivemos aí uma adesão integral dos geradores e dentre os três produtos, nós temos três classes de produtos, que são P, em que a energia secundária pertence ao gerador, SP, em que a energia secundária pertence ao consumidor e SPR, em que além da energia secundária pertence ao consumidor, o consumidor ainda arca com o risco de redução da garantia física do empreendimento. Dentro de cada um desses produtos, no P e no SP, a gente tem 11 fatores, vão de 0 a 11. Fator 0 seria o gerador fica com 0 risco, ou seja, todo o risco alocado ao consumidor, e fator 11, ele assume 11% do risco do GACF. Nós tivemos apenas um termo de repactuação que foi celebrado na classe P, e esse um termo ele representa 0,8% do montante em energia do total repactuado na CR. 65% desses termos já foram repactuados em produtos com fator F igual a 0, SP100 ou SPR, ou seja, isso representa 53% do montante total repactuado na CR, ou seja, 53% do montante repactuado, o gerador não tem risco de GACF. E 35% dos termos foram repactuados em produtos SP, em que a secundária pertence ao consumidor, com fator F maior que 0, ou seja, o gerador ainda possui algum risco alocado a ele. Isso representa 46,2% do montante total repactuado na CR. A proposta de aprimoramento que a gente vai apresentar, ela está basicamente direcionada a esses 35% listado aqui. Bem, aqui eu estou apresentando os produtos lá do classe P e SP e os fatores ali 0 a 11, como foi dito, e ali estão os prêmios de risco que são cobrados para quem repactuou a partir de 2016, 2017, 2018 e 2019. A resolução 684, ela prevê que anualmente a ANEL possa fazer a atualização desses valores de risco, considerando os novos dados de entrada, primordialmente hidrologia, tetos de PLD, IPCA, etc. E a gente tem visto ali, as barras azuis são os preços de 2016 e 2017, não estão atualizados a IPCA, seria um pouquinho mais alto o valor presente, 2018 e o preço que vai vigorar de prêmio de risco para quem repactuou a partir de janeiro de 2019. Conforme se pode notar, a gente está tendo um incremento de valor de prêmio nos últimos anos, que é resultado da péssima hidrologia que a gente vem tendo. Bem, qual que é a proposta? A proposta é a gente permitir que os agentes que já estão repactuados, aqueles 35% que a gente setou no primeiro slide, possam fazer a redução do fator F, ou seja, se proteger mais, reduzir o risco que está alocado ao gerador. Obviamente isso mediante o pagamento do novo prêmio, que é majorado. Então a ideia é que a classe P possa migrar para SP ou SPR, a SP possa migrar para SPR e SPR não possa ser alterada. Por que a instrução está dessa forma? A gente quer evitar algum tipo de arbitragem? Por exemplo, eu tenho um gerador que solicitou a repactuação na classe P, ou na SP, em que a secundária é do consumidor no momento de hidrologia ruim, e aí no momento de hidrologia favorável ele pede para migrar para a classe P e passa a se apropriar de uma energia secundária que foi utilizada no cálculo do prêmio. A gente entende que essa alteração seja assinatura de aditivo do termo de repactuação, e a gente entende que o prazo que está previsto na 684, de se solicitar a alteração até 30 de setembro para vigência a partir de janeiro do ano seguinte, permanece necessária mesmo em caso de solicitação de migração. Aí é para preservar aquele princípio de equilíbrio do risco entre gerador e consumidor. A gente sugeriu também que seja feita uma restrição para que essa possibilidade de migração só possa ser usada a cada 10 anos. A ideia é tentar gerar um sinal para o gerador de que ele faça uma escolha com menor viés conjuntural, e obviamente o valor de prêmio que ele passaria a perceber é o valor de prêmio atualizado, que naquele segundo slide que a gente mostrou seria a barra cinza, aqueles valores mais altos. Um último detalhe importante que precisa ser colocado é, lá na repactuação, quando foi feita em dezembro 15 de janeiro de 2016, conforme previsto na lei 13.203, a gente teve o reconhecimento do ativo de 2015, ou seja, o GSF de 2015 foi calculado, gerou um valor para os geradores, e como que esse valor está sendo devolvido para os geradores? Mediante isenção do pagamento de prêmio de risco. E para alguns casos específicos em que não foi possível recuperar com a isenção de pagamento de prêmio de risco, a gente teve casos de extensão de outorga. Atualmente, para contextualizar, nós temos só três geradores que recolhem o prêmio a conta bandeira. Em janeiro de 2019, foram cinco, a grande maioria inicia entre 2020 e 2025, dependendo do produto escolhido. Ali à direita está uma tabela, que é a reprodução da tabela do anexo 2 da resolução 1884, em que ela definiu qual que seria o tempo que o gerador ficaria sem pagar prêmio de risco, dependendo do produto que ele escolhesse. Então, por exemplo, se ele escolhesse o produto SP100, ele passaria quatro anos, seis meses sem pagar o prêmio. Na proposta de abertura, a gente sugere que no período de postergação de pagamento de prêmio, o gerador recolha a conta bandeira, a diferença do novo valor em relação ao valor antigo. Então, dando um exemplo numérico, se você está, hoje você está em um produto que custa R$ 5,00 e você vai ficar isento de pagá-lo até 2025, se você migrar para um produto de R$ 10,00, você vai ficar pagando a diferença de R$ 5,00 até 2025. A partir do fim da postergação de prêmio, você paga o prêmio integral, os R$ 10,00. A ideia dessa proposta é evitar necessidade de reavaliação, principalmente de prazo de extensão de outorga. Lembrando que esse processo, após a SRM e a SRG fazerem os cálculos de prazo de extensão de outorga, foram encaminhados para a SCG, que instruiu um processo específico para a mudança da outorga. Então, essa proposta de abertura de audiência pública evitaria essa necessidade de nova instrução. Obrigado. Bom, obrigado, Beni. Bom, vou... Peço licença. Acho que o Beni explicou bem a proposta. Acho que fica melhor na apresentação do que eu fazer simplesmente a leitura do voto, seguindo o precedente que o Tiago geralmente adota. Peço licença para ir direto à conclusão, já que a proposta foi muito bem explicada pela área técnica. Diante do exposto do que consta do processo número 48500-006210-2014-19, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 26 de julho a 24 de agosto de 2018, 30 dias. Aqui só uma observação, que nós estamos colocando 45 dias, por causa da data limite que eles podem pedir para fazer essa mudança até 30 de setembro, com o objetivo de colher subsídios para alterar a resolução normativa 684 de 11 de dezembro de 2015, com vistas a permitir que geradores hidrelétricos alterem o produto contratado na repactuação do risco hidrológico do ACR, visando ajustes de sucobertura. Essa é a nossa proposta, construída junto com a área técnica, e durante a audiência pública certamente terão contribuições que a gente pode evoluir talvez em algum ponto. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 26 de julho a 24 de agosto de 2018, com o objetivo de colher subsídios para alterar a resolução normativa 684 de 2015, com vistas a permitir que geradores hidrelétricos alterem o produto contratado na repactuação do risco hidrológico do ACR, visando o ajuste de sua cobertura. Próximo item. Próximo item. Próximo item.